Olá galera, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Eu quero te convidar a se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder nenhuma novidade. Neste sábado, dia 28 de outubro, ocorrerá um eclipse lunar parcial, que poderá ser visto em algumas regiões do nosso país. Segundo o Observatório Nacional, uma parte da Lua será encoberta durante o fenômeno. O eclipse completo vai durar 4 horas e 25 minutos. Ele terá início às 15 horas e 1 e se encerrará às 19 horas e 26 no horário de Brasília. O melhor momento para vê-lo é durante o cair da noite. Os residentes de Minas Gerais, Bahia, Maranhão e Piauí poderão ver o eclipse com maior intensidade. Já os estados do Ceará, Pernambuco, Paraíba, Alagoas, Sergipe e Rio Grande do Norte, o eclipse parcial será de apenas 6%, mas infelizmente os residentes dos demais estados do país precisarão acompanhar o belo e apaixonante fenômeno. Por plataformas em formato online, com transmissões ao vivo, além disso, a boa visualização do eclipse lunar está sujeita às alterações climáticas. Diferente do eclipse solar, o evento do próximo sábado não oferece riscos à visão e pode ser observado. Sem qualquer medo ou preocupação, o próximo eclipse lunar acontecerá dia 14 de março de 2025 e poderá ser visto em todo o Brasil. Esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou, se inscreva no canal e ative o sininho e compartilhe com amigos. Eu vejo vocês no meu próximo vídeo. Se inscreva no canal e ative o sininho e ative o sininho.